Bom, gente, os materiais que iremos usar para o nosso vídeo de hoje serão a nossa linha 100% poliamida, uma agulha bem fininha. Essa agulha aqui, gente, é a número 9, tá? Extra longa. Também vamos usar linha para crochê. Ela é 100% algodão, tá? E é uma linha fina e que não fique desfiando. Então, tem que ser uma boa linha, assim, de qualidade, tá? Também vamos usar pedaços de feltro, alfinete, fio de strass, meia pérola, miçangas, número 9, elos, para depois a gente fazer a junção, vamos usar elos. E nós vamos também precisar de um pedacinho de papelão e um pedacinho de plástico, tá? Então, você vai usar papelão e plástico. E também vamos usar a cola, tá? Você tem essa, a gente pode usar. Pode ser esses dois tipos de cola, tá? Pode ser a pega 1000, universal, que eu vou usar para fazer as franjas. E também essa cola aqui, T6000, tá? Então, essas duas colas aqui dá para usar. Se você tiver uma ou a outra, dá para você usar para fazer aqui o brinco que nós vamos fazer. Bom, nós vamos começar fazendo as franjas, tá? Então, nós vamos usar a nossa linha de crochê. Tá vendo? É uma linha bem fina, eu vou usar essa cor mesclada. Tá? E ela é 100% algodão, certo? Bom, você vai pegar aqui, ó, vai tirar um pedaço de fio. Aqui. E vamos cortar. Depois de cortar, nós vamos colar ele aqui no nosso plástico. Então, você vai tirar um pedaço de fio com uma tira de, deve ter mais ou menos aqui uns 10 cm, tá? De papelão, você pode fazer maior, menor, fica a seu critério, tá? E aí, ó, você vai tirar um pedaço do fio da linha de crochê. Aí, você vai pegar o papelão, vai dobrar no meio e vai cobrir ele e passar o plástico. Vai pegar o plástico e vai passar. Vocês vão entender por que é do plástico aqui, viu? Vocês vão entender por que é do plástico. Vai ficar muito mais fácil. Aí, você vai passar a cola. Aqui em cima. Então, você vai pegar aqui e vai passar a cola. Pode ser bem generoso, não precisa ser muito pouquinho não, tá? Um pouquinho, uma camada generosa. Passei a cola. Aí, você vem com esse fio que você tirou e vai colocar ele aqui em cima, tá? Ó, só segurar aqui e vai colar ele aqui em cima. Coloca ele em cima da cola. Coloca ele aqui, ó. Dá umas apertadinhas pra colar. Se você achar mais fácil, você pode abrir. Ó. Aqui você vai colar ele no plástico, tá? Então, você coloca aqui e... Ó. Aperta aqui e fica mais fácil. Depois que você colou ele... Aí, você vai dobrar... E vai segurar o plástico aqui, tá? Aí, nós vamos começar a enrolar... E você vai fazer uma camada... Aqui. Tá? Da nossa frente. Então, você vai pegar e vai começar a enrolar. Segurando o plástico pra ele não sair do lugar, tá? Ó. Seguro aqui e começo a enrolar. A pontinha. Passo aqui e... Enrolo. Puxo aqui. Ó. E seguro aqui o plástico. A primeira camada é assim mesmo, tá? O plástico vai querendo sair, mas depois vai ficar seguro. Não precisa puxar muito pra que o papel não comece a dobrar, tá? Você vai enrolar delicadamente, tá? E aí, você vai enrolando assim, ó. Um. Uma tirinha ao lado da outra, ó. Pra elas ficarem... Você vai fazer as fileirinhas. Tá? Então, você vai enrolando desse jeito aqui até chegar no final, ó. Ó. Então, você vai fazer do comecinho até o final, tá? Aonde tá o seu plástico. Agora, nós vamos voltar fazendo a segunda camada. Pra fazer a segunda camada, você vai passar um pouquinho de cola novamente aqui, ó. Nessa parte de cima, ó. Porque aí, nós vamos juntar os fios. Pra eles nda pra que o fio depois não solte. Vocês vão ver que é muito mais prático fazer o leque. Quando vocês forem fazer um brinco leque, desse jeito aqui é muito mais prático. E aí, passou a cola lá em cima... Lembrando que esse fio aqui, você não vai mexer com ele, tá? Aí, você vai voltar. Então, você vai enrolar agora por cima. Vai passar uma camada, voltando todinha por cima. Cobrindo as partes que tiver falhada, tá? Aí, você vai enrolar novamente, ó. Tá vendo? Voltando. Ele todinho. Tá? Quando você chegar lá no final, você vai passar a cola novamente e vai voltar enrolando, fazendo outra camada. No total, vocês vão fazer quatro camadas, tá? Então, eu vou voltar, passo cola e volto novamente fazendo a terceira camada. Então, eu vou dar uma adiantada pra vocês verem como ele vai ficar quando ficar mais grossinho, tá? Vou só terminar de enrolar. Pronto, gente. Pronto, gente. Pronto, gente. Pronto, gente. Olha só. Voltei, tá? Fazendo a segunda camada. Agora, eu vou fazer a terceira camada. Na terceira camada, vou passar cola novamente, ó. Passo cola aqui na parte de cima. Tá vendo? Tá vendo? Passei a cola só nessa parte de cima, certo? Lembrando que quando vocês forem fazer a parte de baixo do papel, ó, o papel tá... A parte aberta do papel fica para baixo, tá? E a parte do papel que tiver fechada vai ficar para cima. Passei a cola, novamente vou enrolar. Enrolo fazendo a terceira camada, ó. E vou voltar com o meu fio. Então, aqui não tem segredo, né, gente? Ó, e aí você vai voltar, certo? Aqui eu vou voltar ele todinho, fazendo a terceira camada. Passo cola aqui novamente e volto fazendo a quarta camada, tá? Então, vou finalizar para mostrar para vocês como a gente tira aqui do papel. Pronto, gente, olha só, terminei aqui, tá? Aí eu vou fazer a última. Depois que eu fiz a minha quarta camada, a última camada, eu ainda vou passar um pouquinho de cola aqui na parte de cima. Pouquinha coisa, agora, tá? Só para o último fio, a última camada que eu passei, ela fica coladinha aqui. Certo? Passei aqui, ó, passa assim o... Para tirar um pouquinho do excesso, ó, dá uma apertadinha para ajudar a secar. Aqui. Essa cola seca rapidinho, tá? Aí você vem aqui e vai cortar o excesso. Cortei o excesso aqui. Certo? E aí você vai esperar um pouquinho para ela dar uma secadinha antes da gente retirar ela aqui do nosso papelão, tá? Você vai observar aqui, ó, vai ver se ela está sequinha, ó. Tá? Dá uma apertadinha assim. Para ter certeza que todos os fios estão colados, tá? Aí você vai deixar um pouquinho para secar. Aí você vai precisar de uma tesoura bem amolada. Aqui eu tenho essa tesoura bem amolada. E aí, ó, você vai botar a tesoura aqui dentro, tá vendo, ó? No meio do papel. Tá vendo aqui dentro? E você vai cortar. Então, essa parte aqui, ó, a gente vai cortar. Então, tem que ser uma tesoura boa, viu, gente? Para cortar uma tesoura amolada. Às vezes acontece você cortar um pedacinho do papel, não tem problema. Ó. Então, cortei. E aí, ó, tiro o meu papel. E como tem o plástico aqui, ó, tá vendo? Fica muito mais prático você tirar. Se fosse o papel, ia colar no papel e fica difícil. Com o plástico, sai com mais facilidade. E aqui, ó, você tem a sua franja pronta. E aí, você vai juntar as duas partes. Você vai querer ela assim, para ela ficar mais grossinha, tá? E aqui é só você ajeitar ela e você vai deixar ela secar. Porque ela não está sequinha ainda. Direito. Ó. Então, só vou juntar aqui, ó, gente. Olha só. Aqui, se você fizer o papel todinho, dá para você fazer, tá? Os dois brincos. Tá? Então, você consegue fazer um par de brincos enrolando apenas uma vez, tá vendo? Olha que perfeição fica a nossa franja, ó. Tá vendo? Se você for fazer um brinco maior, um brinco com uma franja maior, com um leque maior, dá para você... Aí, você vai fazer várias vezes. Se você quiser, aqui, quiser ele maior, você vai arrumar um papelão maior e um pedacinho de plástico maior também. E aí, você vai fazer o tamanho que você quiser. E assim, gente, é super prático fazer a franja, tá? Ó. Então, eu vou deixar ela secar e vamos para a segunda etapa do nosso brinco. Enquanto a nossa franjinha vai secando ali. A segunda etapa, nós vamos fazer a parte da base. Também é super simples também. Já expliquei para vocês várias vezes, né? A gente vai só costurar fazendo um bordado, né? Então, a gente vai bordar aqui no feltro com as miçangas. Primeiro, eu vou usar agora a cola T6000. Eu vou colocar bem no meio um pouquinho da cola. E aqui na minha meia pérola. E quando você estiver manuseando cola, gente, sempre vão fechando, vão tampando pra ela não secar, tá? Então, vai usando, vai fechando. Vai usando, vai fechando. Aí, eu venho aqui, colo. Dou uma apertadinha, tá? Colei aqui e vou começar a costurar. Aí, a gente vai usar a nossa linha. A gente vai usar a nossa linha 100% polianida aqui. Por que eu uso essa linha, gente? Porque ela é muito mais resistente, tá? Pra fazer esse tipo de artesanato. E aqui na hora da costura, vocês vão fazer bem costuradinho, gente, pra não ter... Tá? Risco de soltar depois. Então, tem que ficar uma coisa bem feita. Principalmente pra vocês que vão fazer pra vender aí, tá? Enquanto a cola vai secando, você vai segurar aqui pra ajudar na colagem. E aí, você vai começar a costurar. Ou você pode deixar secar um pouquinho. Então, eu comecei... Fiz um nó na ponta da linha, ó. Passei a linha por baixo, ó. E saí aqui na frente. E aí, pra costurar. Eu vou fazer primeiro uma camada com essa cor caramelo, tá? E aí, você vai fazer o quê? Você colocou duas miçangas. Eu vou colocando de duas em duas. Que é mais fácil pra mim. Tá? Encosto aqui ao redor da pérola. E desço com a agulha. É uma costura simples que você vai fazer. Ó. Desço com a agulha. Agora, eu subo com a agulha por trás. Então, eu desci na frente das miçangas que eu coloquei. E vou subir com a agulha por trás das miçangas, ó. Subi por trás. E passo a agulha novamente por dentro das miçangas. Ó. Pra ter certeza que ela vai ficar bem costuradinha. Novamente, coloco mais duas miçangas. Encosto pra elas ficarem juntinhas aqui. Desço com a agulha. Puxo a linha, ó. Elas vão ficar encostadinhas. Agora, eu volto com a agulha duas miçangas pra trás. Tá vendo? Coloquei duas. Agora, duas pra trás. É onde eu vou voltar com a minha agulha. Ó. Volto aqui pra trás. Puxo. E passo a agulha dentro das miçangas. Ó, o que eu acabei de colocar. E vou acrescentar mais duas miçangas. Encosto novamente. Desço com a agulha, ó, na frente delas. Puxo aqui embaixo. Puxo. Puxei, ó. E encaixei. Agora, volto duas miçangas pra trás, ó. Então, eu venho com a agulha por baixo. Vou subir com a minha agulha. Ó. Voltando duas miçangas pra trás. É onde eu vou sair com a minha agulha. E volto com a agulha por dentro das duas miçangas que eu acabei de colocar. Tá vendo? Aí, eu passo a agulha por dentro das duas miçangas. E puxo. E aí, você vai fazer essa costura aqui ao redor de toda a pérola. Então, você vai costurar, tá? Essas miçangas ao redor da pérola. Então, vou dar uma adiantada pra ir pro próximo passo. Pronto, gente. Olha só. Costurei ao redor da pérola. Aí, o que que você vai fazer pra deixar ela bem firme? Você vem aqui e vai passar com a agulha, ó. Por dentro de todas as miçangas. E dá toda a volta aqui, ó. Passando. A agulha aqui por em volta, por dentro das miçangas, dando toda a volta aqui, tá? Pra que ela fique bem firme e bem costuradinha. Agora, a gente vai fazer a segunda fileira. A segunda fileira nós vamos usar aqui. Eu vou usar essa cor mais clara, tá? Vai fazer do mesmo jeito a costura, ó. Coloco duas miçangas. Encosto as duas miçangas aqui, ó. Na frente dessas duas aqui, que já tá na base. Desço a agulha. Ó. Encostei aqui. Desço a agulha. Agora, subo a agulha atrás das miçangas. E passo a agulha por dentro delas. Novamente, acrescento duas miçangas. Ó. Encosto. Desço com a agulha por baixo, ó. Na frente delas. E vou voltar duas miçangas pra trás. Então, eu volto aqui, ó. As duas que eu coloquei vai ficar na frente. Volto com a agulha, duas miçangas pra trás. Puxo o fio. E passo com a agulha por dentro das miçangas que eu acabei de colocar. Certo? Então, você vai fazer novamente a mesma costura. Então, você vai costurar fazendo a segunda fileira, tá? A segunda volta todinha aqui ao redor da pérola, tá? Então, como é só costurar, eu vou dar uma adiantada. Pronto, gente. Olha só, fiz a segunda camada, tá? Outra coisa. Vocês vão costurando de dois em dois. Quando você chega aqui no final, às vezes, só cabe uma miçanga. Então, você vai colocar uma miçanga. Vai fazer a costura e depois, o que que você vai fazer? Você vai passar a agulha por dentro de todas as miçangas, igual você fez na primeira fileira, tá? Pra deixar ela bem segura. Aí, você vai passar agora o fio pra trás, ó. Então, eu venho com a minha agulha e ponho ela aqui pra trás. Porque agora, a gente vai colocar o strass. Coloquei meu fio pra trás. Nós vamos pegar o fio de strass. Aqui. Deixa eu pegar essas miçangas pra cá, pra não ficar fora de foco. Coloca aqui, ó. Antes de colar, o que que você vai fazer? Você vai medir o tamanho do strass que você vai usar aqui, ó. Tá? Se você tiver um palitinho, você vai usar o palitinho. Para poder botar ele aqui ao redor certinho, ó. Então, você primeiro encaixa o strass antes de colar, tá? Ó, você vai cortar logo o tamanho certinho que você vai usar aqui. Então, você bota aqui ao redor, tá vendo? E depois que você colocou ao redor, aí você vem e corta. Aí você vai pegar o alicate ou a tesoura de corte e venho aqui, ó. E vou cortar, tá? Pronto, então, já cortei o pedacinho que eu vou usar. Certo? Agora, eu vou passar a cola. E você passa a cola ao redor aqui da miçanga. Pode passar direto aqui, ó, tá? Se você não tiver nenhuma dessas colas, tiver a cola de dois componentes, também pode ser, tá? Você vai usar a cola de dois componentes. Mas essa cola aqui, gente, ou a pega mil, né? A universal. Facilita bastante o trabalho. Ó. E sempre com cuidado pra não borrar a peça, tá? Quando vocês estiverem trabalhando com cola. Pra não sujar e não borrar a peça. Tá? Se caso sujar, você vem com o paninho e limpa antes de secar. Aí você vai vir aqui, ou vai colocar o seu strass. Por cima da cola. Que você aplicou. E vai colar. Tá vendo? Pode pegar o palitinho, com a ajuda do palitinho, e... Ó. Aperta aqui. Junta. Tá vendo? E vai deixar secar. Aí aqui você deixa ele uns 10, 15 minutinhos. Pra ele dar uma secadinha. Então, esperar secar um pouquinho. Pronto, gente. Olha só. Depois de seco. Tá vendo? Olha, sequinho. O que você vai fazer? Nós vamos dar alguns pontos aqui em cima do strass. Pra não ter risco de soltar, tá? Então, o que você vai fazer? A linha tá pra trás. Você vai trazê-la aqui pra frente. Ó. Passando aqui, ó. Entre o strass e a miçanga. Tá vendo? E aqui, ó. Entre o strass e outro aqui, ó. Ele tem um intervalo. É por onde você vai passar a linha. Então, a gente vai passar aqui, ó. E vai costurar. Então, a gente vai dar uns pontos. Não precisa ser em cada intervalinho, não. Você vai passando e vai pulando. E vai dando alguns pontos de dois em dois, ó. Passando aqui por trás, ó. Venho aqui, desço. Dou um ponto pra apertar, ó. Tá vendo? A costura vai ficar toda aqui na parte de trás. Pulo uns dois intervalos. Subo a minha agulha. E passo a linha. A linha vai passar, ó. No intervalo. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó. Ele vai passar aqui, ó. No intervalo do strass. Bem nesse meizinho aqui, tá? É onde a sua linha vai passar. E aí, ó. Faço isso nele todinho, tá? Depois que eu dei alguns pontos, só pra poder ficar firme. Principalmente pra quem vai vender, gente. Vocês que o fazem pra vender, tem que fazer uma coisa bem feita. Com acabamento bem bonito, tá? Pra que vocês consigam vender. E depois não ter problema aí com as clientes de vocês. Então, a gente tem que fazer desse. Eu sempre faço assim. Pra não ter risco. Tá? E aí, ele vai ficar. Vai que não ser, né? A cola é boa. Mas vai que solte, né? A gente não sabe como é que a cliente cuida da peça. A gente não sabe como é que elas manuseiam. Então, acaba. Pode ser que solte. Então, ela bem costuradinha aqui, ó. Não vai soltar, tá? É uma segurança a mais que você tem. Então, depois que você fez essa costura todinha, nós vamos começar a intercalar as miçangas novamente. Então, agora, você vai fazer outra camada de miçanga. E aí, você vai costurar do mesmo jeito, ó. Coloca duas miçangas, tá? Deixa eu passar a primeira linha pra frente, né? Que a minha linha tá pra trás. Peraí, deixa eu subir minha linha. Aí, a linha tá aqui pra baixo, ó. Eu vou subir minha linha. Agora, ó. Na frente do strass. Vou trazer a linha. Tá, ó. Pra frente do strass. Aí, agora, eu vou acrescentando as miçangas. Novamente, ó. Tá? Se a sua agulha te ficar um pouquinho suja de cola, você vem com o tecido. Depois, ó. E dá uma puxadinha assim, limpa ela. Ela vai ficar boazinha de novo. Aí, você vem, ó. Coloca a miçanga. Encostei a miçanga aqui. E vou costurar. Igual você fez com as outras camadas. Tá? Ó, volto a agulha. E vou costurar. E aí, você vai fazer uma camada todinha com essa cor mais clara. Depois, você vai fazer outra camada com essa cor caramelo. Que é essa mais escurinha. E depois, vai fazer mais uma outra camada com essa cor mais clara. Tá? Então, eu vou dar uma adiantada pra mostrar pra vocês. Pronto, gente. Olha só. Então, depois que você fez a camada mais clara, uma mais escura e outra mais clara. Tá? Aí, você vai cortar esse excesso de tecido. Também é super simples. Você vai... Cuidado para não cortar a linha. Então, você segura a sua linha. Ó. E vem aqui, ó. E corta... O seu tecido. Então, você vai cortar esse excesso aqui. E também, cuidado pra não cortar muito rente as miçangas que você costurou, tá? Porque também elas vão soltar se você cortar a linha delas. Então, você vem só aqui e corta. Pronto. Depois de cortar, tá? A gente vai finalizar aqui a parte do... É... A parte da volta. Mas, antes disso, nós vamos começar agora a colar o... A gente vai colar, ó. Tá vendo como é que fica a parte de trás? Então, a gente vai colar a nossa franja que a gente fez aqui. Aí, essa linha aqui, o que que você vai fazer com ela? Nós vamos arrematar. Então, você vem aqui... Passa pra trás... E vai fazer um nozinho aqui na parte de trás, ó. Fiz um nozinho aqui na parte de trás e corta aqui o excesso. Certo? Bom, aí você vai pegar a sua franja, vai cortar ela no meio, tá? O que que você vai fazer? Como é que você vai saber que ela vai dar? Você vem aqui, você vai medir... Você vai abrir ela, ó. Então, você tem que deixar ela abertinha pra colocar aqui, ó. Tá? E aí, você vai ver até o tamanho que você quer. E aí, você vai cortar pra ela ficar o tamanho certinho aqui. Eu já tenho aqui uma cortada, ó. Meu tamanho certinho, mas é fácil cortar, tá? Vou mostrar pra vocês aqui. Como eu já tenho, eu vou usar essa que tá cortada. Mas aqui você só vem, ó, medir o tamanho. Depois que você fez o tamanho correto, né? Que é uma medida desse papel todinho, tá, gente? É a medida todinha dele. Dá pra fazer os dois brincos. Você só vai, ó... Pegou a medida aqui, ó. Dobrou no meio. Peguei a medida. Eu quero o meiozinho. Então, você só vem aqui, ó, e corta, tá vendo? Dá uma cortadinha e separa. E aí, você tem as duas franjas, ó. Então, você vai ter as duas franjas pra fazer o brinco de vocês. Tá certo? Aí, você vou deixar essas aqui de lado. Ó. E aí, você tem aqui. Nós vamos colar, tá? Ela tá bem grudadinha. Aí, você vai, você vai passar a cola aqui, ó, na metade da sua bola, tá? Do seu, da sua base que você fez. Então, você vai passar a cola na metade dela. Eu vou usar essa cola aqui, que eu gostei muito, gente, de usar essa cola. Então, você vai passar uma cola bem generosa, tá? Não é pra passar pouquinho, não. Tem que ser bem generoso aqui nessa parte. Mais na beiradinha também, ó. Chegando na metade. Tá? Aqui. Também vou passar um pouquinho de cola aqui, ó. Em cima do, da franja, na beirada dela. Pra as duas partes grudar. Tá? Fiz isso. Ó. Aonde eu passei a minha cola. E vou colocar a minha franja abertinha. Então, eu venho aqui, ó. Coloco abrindo ela. Tá? Então, você tem que colocar abrindo a franja. Pra ela ficar bonitinha aqui depois. E aí, depois que você fizer isso, ó. Você vai segurar um pouquinho pra ela secar. Aí, você vai ficar aqui segurando um pouquinho. Pressiona. Pra ela poder secar. Depois, a gente ajeita a franja aqui. Tá? Mas, primeiro, tem que deixar ela secar bem. Aí, depois que você pressionar aqui. Você abriu ela, tá vendo? Pra ela caber na metade da... Da voltinha que você fez. Na metade da base. Você vai colocar um peso aqui em cima. Uma coisa um pouquinho pesada. Pra você não ficar muito tempo segurando. Porque aí, você vai adiantando a peça. Tá? Então, aí, você vai segurar aqui. Depois, você coloca um peso. Vai deixar aqui uns 15 minutinhos pra secar. Tá? E aí, você vai fazer o pino. Como eu fiz esse pino pra colocar, ó. É o pino de brinco. Tá vendo? Como é que eu fiz? Eu peguei o tecido. Colei a pérola. Igual eu fiz com o meio, ó. Pego aqui e colo a pérola aqui no meio. Tá? Colei a pérola. Vou deixar ele aqui pra cá. Pra ir secando. Colei a pérola. Aqui. Peguei. Fiz duas camadas. Ó. Tá? Fiz duas camadas de miçanga. Então, você vem e costura a miçanga aqui ao redor. Tá? Fazendo as duas camadas aqui. Depois, você vai cortar o excesso do tecido. Com a cola. Essa cola T6000. Você vai pegar o pino para brinco. Tá? Você pega um pino para brinco e vai colar ele. Então, você vai passar a cola aqui nessa parte. E vai passar a cola na parte de trás do tecido que você fez a costura. E aí, você vai vir aqui, ó. E cola. Vai colar ele aqui e deixa secar. Depois que ele secou, aí você só faz a parte do acabamento aqui com as miçangas. Que a gente vai fazer aqui na parte do leque. E aí, do mesmo jeito que a gente for fazer aqui, você vai fazer aqui nessa parte, tá? Do pino. E aí, deixou secar. E aí, você tem um pino prontinho já para colocar na sua... No seu brinco, tá? Enquanto a parte da franja vai secando. Depois disso, a gente vai unir as partes, tá? Então, eu vou esperar secar um pouquinho aqui para a gente continuar. Ó, ele já deu uma... Tá vendo como é que vai ficar? Aí, depois a gente vem aqui e só ajeita a franja. Depois a gente vai cortar o excesso, tá? Aí, você vai pegar... Ele estiver já bem sequinho. Vai esperar secar bastante, tá? Você vai cortar uma bola. Tá vendo? Um círculo. Do tamanho... Ó. Tá? Então, antes de você colar aqui, você vai cortar um círculo do tamanho da... Da base que você fez. Tá? Você cortou. Aí, você vai colar ele aqui também. Então, a gente vai aproveitar que tá tudo molhadinho. Vamos passar a cola aqui. Esse pedaço de linha, ó. A gente põe pra dentro aqui pra colar ela aqui também. Aí, a gente vai ter o acabamento aqui. Vai passar a cola aqui e vamos colar também essa parte, tá? Então, você passa a cola aqui, ó. Passa a cola aqui ao redor. Porque aí, quando for secar, já seca logo tudo de uma vez. Pode passar bem generosa a cola aqui, ó. Passa aqui na parte de cima. Aí, você vem aqui com o tecido, ó. Aplica ele aqui. Bonitinho bem. Ajeita ele aqui pra ficar todo certinho aqui. Tá vendo? Vamos aplicar e vamos colar. Aperta, tá vendo? Pra dar a parte do acabamento. Se você tiver courinho ou aquele courvinho, você pode também colocar o courinho aqui, tá? Mas, se você não tiver, ó, tá vendo? Com o próprio feltro, você consegue fazer. Aí, essa parte aqui, ó. A gente vai passar a cola aqui também. E vai colar. Ele vai ficar bem coladinho, tá, gente? Ó. Passei a cola aqui. Aperto. Vou pressionar aqui. Vou deixar secar. Agora, eu vou ter que deixar aqui, ele dar uma secadinha, mais ou menos, aí também, uns 15, 20 minutinhos, tá? Pra poder a gente continuar o trabalho aqui, tá? Então, tem que deixar ele secar bem. Pra não ter risco depois de soltar. A cola, se sujou o biquinho, ó, você limpa. Tá? Porque aí, você também não vai entupir o biquinho da sua cola, ó. Uma dica boa. Então, feito isso, ó. Pressiona bem aqui o tecido. E... A outra coisa. Antes da cola secar, já tava até esquecendo. Gente, a gente tem que colocar o alfinete. Já ia esquecendo, olha. Então, aproveitar que a cola ainda tá mole. Você vai pegar o alfinete. Vai dar uma dobradinha aqui no alfinete, ó. Pra gente fazer... A voltinha dele. Ó. Você vai fazer tipo o ganchinho. Apertei, ó. Tá vendo? Deu uma dobradinha e fiz tipo um ganchinho. E aí, a gente vai colocar ele aqui dentro. Então, antes que seque, ó. Deixa eu abrir aqui, que eu já ia esquecendo, gente. Depois, vocês iam perguntar, e o alfinete? Pra que que eu peguei o alfinete? Vou aproveitar a cola mole ainda. Que não secou ainda, ó. Tá vendo? Coloca o alfinete aqui, ó. Então, você vai aqui e coloca bem no meiozinho, ó. Tá vendo? Ele aparece bem pouquinho aqui na ponta, ó. Tá vendo? Então, você vai... Pode empurrar ele. Deixa bem pouquinho mesmo. E aí, vou acrescentar aqui mais um pouquinho de cola, né? Coloquei o alfinete. Ele não vai soltar, gente. Ó. Passa o colo um pouquinho em cima do alfinete também. E agora, eu vou colar. Agora, o alfinete tá aqui, ó. Tá? Olha só. Vai ficar a pontinha dele, ó. Tá vendo? E você ajeita pra deixar ele bem no meiozinho, tá? Ou ele tem que ficar bem no meio, pra que o brinco não fique torto depois. E aí, agora, eu vou deixar secar, tá, gente? Depois que secar, a gente vai finalizar o brinco. Pronto, gente. Depois que secou, olha só. Agora, a gente vai fazer a parte do acabamento e vai fazer mais uma camada, mais uma fileira aqui de miçangas, tá? Pra poder tampar essa parte da linha, do tecido que fica aqui aparecendo, tá? E pra dar um acabamento mais bonito também. Antes da gente cortar a franja, tá? Então, você vai pegar aí um pedaço de linha, mais ou menos aí, um metro. E aí, nós vamos começar a costurar. Então, eu vou passar aqui, ó, tá vendo? Aonde tá bem na beirada da... Das franjas. Vou passar aqui... A minha agulha. E aqui, ó, vou costurar o tecido. Então, vou fazer uma costura bem bonitinha, tá? Aqui. Só na beiradinha que você vai fazer a costura, ó. Ó. Então, você vem aqui, bem na beiradinha, só pra juntar as pontas. Então, você vai usar uma linha de preferência bem na cor do tecido, tá? E aí, você vai fazer essa costura aqui, ó. Por que eu faço? Pra deixar ele bem firme, né? Pra não ter o risco depois de soltar. Então, você vem aqui e faz... Ó. Aqui. E aí, vai fazer tudo isso nessa volta todinha aqui, você vai fazer essa costura aqui. E aí, vai fazer tudo isso nessa volta. E aí, vai fazer tudo isso nessa volta. Bom, gente, chegando aqui no final, ó. Você vem aqui e vai dar um nozinho. Ó. Ó. Ó, eu venho aqui e faço o nozinho. E aí, ele vai ficar bem costuradinho, bem fechadinho aqui nessa parte, tá? Agora, nós vamos começar a acrescentar as miçangas pra fazer a última fileira aqui. Você vai passar a agulha aqui pra frente, ó. Trazendo pra fileira das miçangas. Passo a agulha aqui dentro... Das miçangas. Bom, agora a gente vai começar, tá? Introduzir as miçangas. Como a gente vai fazer? Então, você vai colocando também de duas em duas. Coloco duas miçangas. Pego duas miçangas da frente. E duas de trás. Como é isso? Assim, ó. Tá vendo? A linha... Tá vendo? A linha tá bem aqui no meio, ó. Peguei duas na frente da linha. E duas atrás da linha. Então, você sempre vai pegar desse jeito, ó. A linha tá no meio, tá vendo? Duas pra frente e duas pra trás. Você pega a agulha, passa dentro das duas da frente e dentro de duas pra trás. Encaixo aqui, ó. As miçangas aqui na parte de cima. E vou fazer isso em toda a volta. Coloco duas miçangas, aí pego as duas aqui da frente, que tá na frente da linha. E pego duas atrás da linha. Sempre puxando pra não embolar aqui na franja. Novamente. Pego duas na frente. E duas atrás da linha. Você vai fazer esse passo por toda a volta. Todinha. Pego duas miçangas, ó. A linha tá aqui. Passo a agulha nas duas miçangas que fica na frente da linha. E passo a agulha nas duas miçangas que fica atrás da linha. Então, vou passar a agulha dentro de quatro miçangas no total. Pegou as duas que tá na frente da linha e duas atrás. Puxo. Puxando aqui o fio pra frente, ó. Pra não pegar nas miçangas. Puxar a franja. E aí, você vai repetir, gente. Repetir o passo em toda a volta, tá? Então, vou dar uma adiantada aqui também. Pronto, gente. Olha só. Vocês fizeram ao redor, tá vendo? O acabamento fica mais bonito. Não vai aparecer o pedaço de tecido. E aí, ó. As franjas... As miçangas que você fez, ó. Elas estão soltas. Tá vendo? Você colocou, mas elas ainda estão soltas. Então, nós vamos prender. Então, depois que você chegou aqui no final, você vai voltar com a agulha. Por dentro das miçangas. Ó. Só por dentro delas pra poder prender. Ó. Tá vendo? Cuidado pra não puxar a franja. Você vai passando e depois a gente vai dar uma apertadinha. Então, vou fazer isso em toda a volta, passando por dentro das miçangas. Depois que você passou ao redor, você empurra elas para baixo assim, ó. Tá? E dá uma puxadinha no fio. Ó. Pra elas ficarem durinhas. Ó. E aí, ela fica com o acabamento aqui também, ó. E não vai aparecer pedaço de tecido. Feito isso, agora você vem aqui, vai dar um nozinho. Vai passar a agulha entre duas miçangas, ó. Faz aquele nozinho de costura. Ó. Passa a agulha por dentro das miçangas antes de cortar, pra não cortar em cima do nó. Como eu sempre ensino nos vídeos. E corta o excesso. Certo? Então, já estamos finalizando. Agora, a gente vai colocar o nosso pino aqui, ó. Para brinco. Olha que lindo, gente. Mas, antes disso, nós vamos ajeitar a nossa franja. Ó. Só fazer assim, tá? E aí, a gente vai cortar aqui, pra poder ela ficar bonitinha. Se você achar que ela tá muito grande... E aí, você vai diminuir ela um pouquinho. O que que a gente vai fazer? Vai pegar alguma coisa redonda, tá? Ó. E vai medir. Centraliza bem bonitinho aqui, ó. Pra você saber aonde você vai cortar. Então, aqui você vai cortar pouca coisa, ó. Tá vendo? Vai centralizar aqui. Se está dando pra vocês verem. Deixa eu virar aqui. Ó. Agora sim, ó. Tá vendo? Você vai centralizar aqui. Pra marcar bem certinho aonde você vai cortar. Então, é bom você fazer isso que você vai marcar. Você marca. Você vai pegar uma... Uma... Uma caneta. E vai dar uma marcadinha assim, ó. De leve. Tá? Aonde você vai cortar. Ó. Alguns pontinhos. Você faz isso aqui. Só pra marcar. Que aí você vai saber onde você vai cortar pra ficar certinho, ó. Fez alguns pontinhos. Aí você tem que tá com a tesoura também amoladinha, tá? E aí você vem. Põe elas assim, ó. E aí você vem e vai cortar. Tá vendo? E aí você tem que fazer as duas do mesmo tamanho, tá? Os pares do mesmo tamanho, ó. Eu já tenho um pronto. Aí você vem aqui e vai medir. Pra ver se os dois estão do mesmo tamanho, ó. A de baixo tá um pouquinho maior. Então, a gente vai cortar mais um pouquinho aqui. Pra ficar as duas do mesmo tamanhozinho. Outra coisa. Quando vocês estiverem trabalhando com a cola. Procure trabalhar em lugares bem mais, bem arejado, tá? Porque essa cola T6000, ela tem um cheirinho um pouquinho forte. Essa daqui tem um cheirinho um pouquinho menos. Assim, não é tão forte o cheirinho dela, tá? Mas é sempre bom trabalhar em lugar arejado. Quando vocês estiverem trabalhando. Mexendo com cola, tá? Com qualquer tipo de colagem. Pra vocês não ficarem inalando, né? Esse cheiro. Ó. E aí vocês vão medindo. Vamos vendo. Pra ver se tá tudo o mesmo tamanhozinho, ó. Ó. Então, venho aqui. Vou acertar pra ficar todas. Só tem um ladinho um pouquinho maior. A gente vem aqui e vai acertar. Ó. Então, a gente tem que fazer pra que fique tudo certinho. Então, você junta uma na outra. Ó. Pra ver se tá tudo do mesmo tamanhozinho. Pra vocês não ficarem com o brinco um diferente do outro, né? Então, só vai fazendo isso. Ajeitando a franja. Pronto. Agora é só colocar o pino. Você vai pegar o pino e vai colocar com um alfinete. Com um alfinete não. Com um elo. Ó. Pegou um elo. Vai passar o elozinho aqui, ó. No seu pinozinho que você fez. Gente, tem vídeo. Eu fiz um vídeo ensinando só como cobrir o pino, tá? Pra quem tiver dúvidas aí, não entendeu como eu expliquei, tem vídeo. Vou deixar o link aqui no box de informações e também no izinho. Aqui em cima na tela vai aparecer o izinho, tá? O e-card aí. E aí, só clicar que vocês vão ver, tá? Aí, coloco aqui o pino, ó. Fecho. Com a ajuda dos alicates. Eu sempre uso dois alicates pra ajudar no fechamento. Fica mais fácil. Ó. Junto bem. Aperto aqui. Deixo bem firme, tá? E está pronto, gente. O brinco de vocês. Olha só que graça. O resultado final do nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Que tenham aproveitado aí todas as dicas. Que vocês façam brincos lindos. E depois, gente, vocês fizerem uns brincos. Postam foto pra me ver como ficou lá nas minhas redes sociais. Se você ainda não segue, todos os links vão ficar aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Posta lá pra mim. Me marca lá nas fotos pra que eu veja o brinco de vocês. Ver que vocês aprenderam, que vocês gostaram. Também deixa o joinha de vocês. Assim você ajuda a crescer aqui o canal. E aí, o YouTube fica sabendo que vocês estão gostando do conteúdo. E aí, eu vou trazer mais vídeo como esses, tá? Então, fico por aqui, meus amores. Siga, como eu disse, me sigam nas redes sociais. Os links aqui embaixo no bloco de informações. Também temos uma loja parceira. A gente é a Fabrique Biju, que eu sempre informo pra vocês. O link também vai ficar aqui embaixo no bloco de informações. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.